Por isso que o povo, o povo que eu estou aqui para defender, todos, de direita, de esquerda, de centro, quem votou no Lula, quem votou no Bolsonaro, quem não quis votar em ninguém, que todos pagam o meu salário, não aguentam mais pagar imposto, principalmente o imposto que não volta. Esse imposto que pega e tem coragem agora de fazer uma reforma de 20 milhões do Palácio, faça do próprio bolso. Quer gastar 14 milhões com internet? Faça do próprio bolso. Não faça o povo pagar imposto para ter mordomia e privilégio. Pessoal, o senador Cleitinho chutou o balde e denunciou o rombo milionário do governo Lula e ainda mostrou um plano que pode afundar ainda mais o Brasil. Veja agora mesmo o que pretende o presidente petista, pai dos pobres, e que ainda usa o discurso que está em favor do Brasil, mas a fome avança cada dia mais, a saúde está cada vez pior e o senador, que é daqueles que não passa pano para políticos, querem enganar com promessas falsas para ganhar voto. O senador Cleitinho falou que muitos não têm coragem de dizer porque ele defende a justiça, a verdade e a Constituição. E eu te pergunto, você concorda com o que disse o senador Cleitinho? Deixe a sua opinião aqui para a gente nos comentários. Não podemos deixar esse vídeo ser esquecido e eu te peço que já se inscreva no canal e nos ajude a espalhar essa notícia. Com todo o respeito ao presidente Lula, mas o Lula falou essa fala aqui, eu queria chamar a atenção dele. Para que falar isso, Lula? Não fala isso, não. A gente acha que o imposto é muito, a gente fala, por que eu pagou tanto imposto? Eu tenho um apartamento ali, por que eu pagou tanto imposto? Eu quero dizer para os trabalhadores o seguinte, no Brasil a gente tem uma cultura que não é culpa de ninguém, é uma coisa histórica. Toda vez que a gente tem que pagar imposto de uma propriedade nossa, a gente acha que o imposto é muito, a gente fala, eu tenho uma casinha, por que eu pagou tanto imposto? Eu tenho um apartamento ali, por que eu pagou tanto imposto? Então na hora de pagar, é tudo pequenininho, uma casinha, pobrezinha, sabe? Quando você quer vender, é um apartamentozão, é uma cavona, ou seja, aí você aumenta tudo. Por que foi... Os Ubers para pagar IPVA também? Vamos isentar os Ubers. Essa regulamentação poderia ter isso aí, os Ubers não pagam IPVA, já que é um ganha-pão deles. E eu queria mostrar para vocês aqui também, que vai colocar aqui, sabe por que o povo não está aguentando mais pagar imposto? Porque está aí agora, parece que para reformar o palácio, quase 20 milhões de reais. Então esse impostômetro aí, quase um trilhão de arrecadação, para poder 20 milhões para reformar o palácio. Inclusive viajou, de internet dentro do avião, 14 milhões. É isso que o povo não aguenta pagar imposto, presidente Lula. Pensa você pagar imposto, imposto, bater na internet dentro de um avião presidencial, 14 milhões de reais. Eu faço uma pergunta, se fosse para você pagar 14 milhões, eu acredito que não teria coragem de pagar 14 milhões. Mas como é do povo, é por isso que o povo, o povo que eu estou aqui para defender, todos, de direita, de esquerda, de centro, quem votou no Lula, quem votou no Bolsonaro, quem não quis votar em ninguém, que todos pagam meu salário, não aguentam mais pagar imposto, principalmente o imposto que não volta. Esse imposto que pega, e tem coragem agora de fazer uma reforma de 20 milhões no palácio, faça do próprio bolso. Quer gastar 14 milhões com internet? Faça do próprio bolso. Não faça o povo pagar imposto para ter mordomia e privilégio.